Quando os meus pais me chamaram para conversar, eu de cara pensei, ai meu Deus, o que eu aprontei dessa vez? Fiquei procurando dos meus últimos dias para ver se tinha aprontado alguma coisa, mas eu não menti, não matei aula, não tirei nota ruim no colégio e também não pedi pra ir dormir na casa de nenhuma amiga, na frente da família inteira. Até que veio a bomba, eles me disseram que eu ia ter um irmãozinho, ou pior, uma irmãzinha para dividir tudo comigo, o meu quarto, as minhas coisas, os meus pais. Nossa, eu achei que era o fim da picada, fiquei super chateada, até pensei em fugir de casa, mas eu só tinha 50 reais, que droga. Mas hoje, quando vi a Maria Eduarda enrolada naquela mantinha rosa choque, que eu mesma escolhi, ai ai, o meu coração ficou enchendo, enchendo e crescendo. Nem parecia que eu estava ligando para o meu quarto, para as minhas coisas, ela parecia um temaki, toda enroladinha. E eu já era completamente apaixonada por ela, vai entender, né? E eu já era muito bom, não tirei nota ruim no colégio de casa. Obrigado.